Música Cristo Jesus, o divino pastor, sempre de ti cuidará Ele que fala a bebida de amor, sempre de ti cuidará É Cristo quem cuida de ti, é Cristo quem cuida de ti Ele descansa e Ele tem fé, teu forte escuro Ele é Em toda prova, irmão, o Senhor, sempre de ti cuidará Cristo que salva e faz vencedor, sempre de ti cuidará É Cristo quem cuida de ti, é Cristo quem cuida de ti Ele descansa e Ele tem fé, teu forte escuro Ele é Em toda parte, irmão, o Senhor, sempre de ti cuidará É Cristo quem cuida de ti, é Cristo quem cuida de ti Ele descansa e Ele tem fé, teu forte escuro Ele é Ele descansa e Ele tem fé, teu forte escuro Ele é E aí